Passar um relédinho pra ficar de novo bem bonita, pra recuperar os pelinhos. Que ela tá com sarninha. Que bonitinha, meu Deus do céu. Olha isso. Olha que coisa bonita, meu Deus do céu. Que carinho gostoso. Ai, que menina bonitinha. Como ela deixa, meu Deus do céu. Ai, que carinho gostoso. Ih, minha gatinha manhosa. Chega a revir os olhos, né? Catinha manhosa. Ai, que coisinha bonitinha. Ai, que coisa bonitinha, meu Deus do céu. Olha. Olha, que coisinha bonitinha, minha gatinha. Ai, que coisinha bonitinha. Pera aí, fica quietinha. Só mais um pouquinho, viu? Só mais um pouquinho aqui, pra ficar bem bonita. Faz de conta que é uma maquiagem, viu? Mais um pouquinho. Ai, que coisa bonitinha, né? Mais um pouquinho gostoso. Daqui a pouco vai ficar de novo bem bonita, bem linda. Pelos sedosos, né, meu amor? Hum? Hein? Que, meguinha? Hein, cotocinha? Hein, coisa linda? A gente poder dar bastante beijinho, né? Nesse espelho gostoso. Nesse bigodinho lindo, né? Hein? Hum? Fala comigo. Tá com preguiça, né? Olha. Gosta de um carinho, né? Hum? Hum, meu Deus do céu. Que coisa mais bonita. Que coisa gotosa, meu papai. Olha que delícia, que delícia, que delícia. Ah. Hum. 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 Que coisa gostosa, né, meu amor? Hum. Vira, vai. Vira a cabecinha, vai. Hum. 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 Tchau, tchau.